Senhoras e senhores deputados, presidente Gil Devan, eu cumprimento a vossa excelência nessa discussão desse projeto 281-2017, de origem do governador do Estado do Espírito Santo, que trata sobre o benefício aos servidores públicos estaduais do auxílio à alimentação. Senhoras e senhores, eu ouvi atentamente aqui o deputado Sérgio Majeski e o deputado Euclério Sampaio. Várias emendas foram sugeridas, inclusive a nossa emenda. O deputado Sérgio Majeski trouxe aqui um questionamento sobre a carga horária dos servidores do governo do Estado, que são diferentes. Nenhum outro poder se paga o auxílio à alimentação no valor diferente. Por que que no governo do Estado, que está agora, depois de uma luta de três anos, que o governador foi condenado, ele foi condenado a pagar este direito dos servidores públicos. Ainda bem que a imprensa do nosso Estado acabou com a festa do governador, o século diário, a Gazeta, que fez uma festa para falar que ia indenizar 43 mil servidores com auxílio à alimentação. Olha, isso é brincar com o sentimento do trabalhador, que já não aguenta mais menosprezo e ser massacrado no Estado do Espírito Santo. O governador anda pelo Estado afora anunciando que fez o ajuste fiscal. Precisava, pelo menos, deputado Torrico Ferraz, de humildade, porque V. Exª presidiu essa casa, V. Exª conversou comigo, teve o meu voto. Isso foi uma ação em conjunto do Estado do Espírito Santo. Ninguém sozinho consegue resolver as questões da Assembleia, foi parte. Hoje tem pouco dinheiro, mas teria reajuste fiscal, não é? Teria com reajuste fiscal, no mínimo, que cumprisse a Constituição e desse reposição salarial, das perdas inflacionárias. Agora vem com uma obrigação que não cumpriu lá atrás, que há 20 anos é R$ 136,00. Olha, aqui na Assembleia é R$ 1.036,00. Agora vai para R$ 220,00, R$ 176,00. Alguns vão receber menos de R$ 150,00. Mas alguém tem que lembrar que tem uma emenda minha que foi rejeitada, que é uma discussão técnica, que não foi nem lida, nem debatida, que a incidência sobre o INSS, deputado Teodorico Ferraço, e sobre o imposto de renda vai acontecer. A minha emenda inseria a segurança de não ter esse desconto aos poucos recursos de R$ 220,00. Como que consegue, como bem disse o deputado do Cláudio Sampaio, almoçar com R$ 10,00? Olha, nós vimos aí muitos investimentos que nós temos apoiado o governo do Estado a dar condições aos nossos produtores rurais com barragens, mas não dá para o governo ficar visitando periodicamente uma barragem sem entregar com 10, 20, 30 carros do governo do Estado acompanhando o helicóptero do governador. Só isso aí, com gasolina, com servidores, já é muito mais do que pagar mil servidores um ticket desse, gente. Nós temos que priorizar o pouco dinheiro que tem. E se acham que o servidor público estadual é bobo, mas está errando de monte, porque não tem mais ticket, não tem mais abono que vai fazer diferença na eleição do ano que vem, não. Não tem. Se o governador quer ganhar a simpatia dos nossos servidores, ele só precisa de uma coisa, só uma coisa, respeito. Respeito. Não adianta mandar a emenda para cá combinada com o deputado. Não adianta fazer festa e anunciar que vai dar o benefício. Hoje, o Espírito Santo, nós estamos passando o momento que nós estamos precisando de credibilidade do governo com seus servidores. Ninguém aguenta mais um governo ditador, um governo que vai pagar R$ 220,00 de auxílio alimentação, diferente de qualquer outro Estado federado e quer comemorar com um servidor que não tem reajuste há mais de quatro anos. Então, eu não vou fazer parte disso. Eu vou votar favorável. Mas quero sugerir ao deputado, presidente da Comissão de Justiça, que possa prevalecer do prazo e pedir vista e dar oportunidade ao governador de igualar o Ministério Público ao Tribunal de Justiça, de igualar esta casa e realmente dar condições ao servidor de se sentir útil e valorizado. Porque nós temos o pior salário do Brasil nas maiorias das categorias que nós servimos. E servimos muito bem ao cidadão. Mas não dá para que a gente venha com essa festa do governo do Estado para anunciar um direito que já é direito do servidor há anos e anos que agora consegue na Justiça ainda com um valor desse. Me perdoe, mas não dá para que essa festa mais e quem representa o povo é essa casa.